Música Estamos de volta com o Uniso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre o livro Cultura e Violência, Autores, Contribuições e Polêmicas da Literatura Marginal. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o professor de Sociologia da Uniso, Rogério de Souza Silva. Professor desse livro que a gente está comentando sobre ele, o senhor já deu um panorama sobre a sua origem de pesquisa. Agora, o senhor estava falando, antes de começarmos esse bloco, na hora do intervalo, de que a pesquisa nasce de um trabalho de jornalismo, é isso? Isso. Ou de jornalistas. O tema hip-hop, o tema literatura marginal, é algo muito novo no Brasil. E quem começou a discutir de fato esse tema? Jornalistas. Algumas pesquisas feitas na USP, feitas na Federal do Rio de Janeiro, de jornalistas alertando, chamando a atenção para esse tema. E depois, cientistas sociais, sociólogos, antropólogos, se debruçaram sobre esse tema em específico. Hoje, a gente tem várias dissertações de mestrado, tese, doutorado, discutindo esse tema. Mas é um tema relativamente novo. A publicação do Paulo Lins é de 1997, a do Ferrez é de 2000. 2000, o outro livro, 2003. Então, é algo muito recente. E até a explosão da violência no Brasil é dos anos 80 para cá. 1979, 1980, começa a aumentar os índices de homicídio no Brasil, mas aumenta de fato nos anos 90. Então, é um tema relativamente novo. E quem alertou, quem chamou a atenção para esse tema, foram justamente jornalistas. O senhor chegou a discutir, chegou a pesquisar, se cada periferia dessas obras, se elas têm uma identidade própria ou elas têm algo em comum? Muitas semelhanças, muitas semelhanças, mas isso não anula... Independente do Estado. Independente do Estado. São Paulo vai ter coisas semelhanças. Muitas semelhanças, mas claro que isso não anula particularidades. Uma particularidade pegando as duas grandes cidades brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo. No hip-hop de São Paulo, e podemos pegar a literatura marginal de São Paulo, nós registramos uma maior tensão entre esses autores e, por exemplo, os meios de comunicação tradicional, tradicionais, ou podemos dizer assim, a mídia tradicional. Então, esses autores de São Paulo, eles se recusam em dar uma entrevista em uma TV de grande circulação, em algumas revistas. No Rio de Janeiro já é diferente. Podemos pegar como exemplo o próprio Paulo Lins e o MV Bill. Eles já circulam com uma certa constância nessa grande mídia. Então, essa característica é uma característica bem significativa. Em São Paulo, podemos dizer que nós temos o seguinte, uma tensão, um conflito entre esses artistas intelectuais, escritores da periferia, com aqueles que tradicionalmente controlam ou controlavam a cultura, o padrão cultural. Diferente do Rio de Janeiro, que nós já temos mais, digamos assim, uma relação, um contato, ou no limite, podemos usar a palavra até, uma cooptação desses novos escritores, produtores de cultura que nasceram e cresceram na periferia pelas instituições tradicionais de cultura. Então, essa é uma diferença. Brasília também tem uma diferença. BH também tem diferença. Mas nós temos muitas semelhanças. Por isso que dá para falar em movimento hip-hop e colocar dentro do movimento hip-hop a literatura marginal, porque as condições materiais são semelhantes. Bairros longínquos, ou bairros com pouca estrutura, Estado não é presente, uma falta de recurso muito grande. Então, as condições materiais contribuem para uma semelhança entre as regiões. Porém, nós temos a questão cultural de cada região diferente e isso influencia também. Mas temos semelhança sem perder a particularidade de cada região. Agora, a gente deu o exemplo da violência, que acabou a violência sendo um parâmetro, ou a falta de segurança, ou a falta da presença do Estado, ser um parâmetro para que essas organizações se acabassem acontecendo. Agora, com relação à atual situação do país, em 2012, as periferias continuam sendo um movimento organizado e o Estado já percebeu que é importante estar presente também nela? Isso. Depois de muito tempo, o Estado percebeu isso. Hoje, nós temos como maior exemplo as UPPs no Rio de Janeiro, as Unidades Pacificadoras do Rio de Janeiro, a Unidade de Polícia Pacificadora do Rio, que seria o quê? Uma maior presença do Estado nessas regiões. Lembrar que não só o efetivo da polícia se instala nessas regiões, mas eles levam o quê? Eles reformam uma escola, se não tem escola, eles constroem uma escola, atividades culturais, atividades sociais. Então, o Estado brasileiro está percebendo isso, que se continuasse deixando de lado essas regiões, o problema seria muito maior e muito mais caro lá na frente. Então, hoje nós temos uma presença maior. Em São Paulo já há um bom tempo e de forma não tão, digamos assim, barulhenta, São Paulo criou a Polícia Comunitária já há um bom tempo e vem também ocupando várias dessas regiões. Mas nós temos um problema muito grande ainda, que é o seguinte, falta de qualificação adequada para esses profissionais. Os policiais no Brasil e até profissionais de outras áreas, eles são formados de uma maneira muito arcaica ainda. A polícia, como exemplo, ela vem mudando, mudando significativas, mas alguns resquícios do período da ditadura militar ficaram. E é difícil a gente apagar isso. Eu já dei uns dois cursos para guardas municipais aqui da região, e é difícil você apagar, você corrigir esses problemas criados lá na ditadura militar. Vem melhorando, mas falta muito ainda, mas um passo significativo já foi dado. O Estado percebeu que se não desenvolver trabalho nessas regiões, com agentes de segurança, com saúde, com educação, com cultura, o problema vai ser muito maior lá na frente. Pegar o Rio de Janeiro como exemplo. As UPPs, com todos os problemas, ela melhorou o turismo, ela tem influenciado na melhora do turismo no Rio de Janeiro. Então, os cariocas, as autoridades do Rio compreenderam isso. Eles estavam perdendo muito dinheiro pela falta de prioridade, pela negligência mesmo com a população mais simples, por deixar lá de lado, por deixar largado aquela região. Então, essas pessoas estavam cobrando. Não todas, lembrar que menos de 2% das pessoas que moram em periferia se envolvem com o crime, com a criminalidade, mas um grupo pequeno, mas organizado, estava, digamos assim, anarquizando, digamos assim, horrorizando toda a cidade do Rio de Janeiro, uma parte significativa da cidade do Rio de Janeiro. Antigamente, a violência no Rio de Janeiro ficava na periferia. Nos últimos anos, nós temos o quê? Vários assaltos, vários roubos, ocupação de prédios de luxo, nos bairros mais famosos do Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, Botafogo, que tem o Morro Santa Marta ali, inclusive no Morro Santa Marta foi a primeira experiência da UPP, pacificou, está bastante tranquilo. No ano passado, eu lancei o livro em outubro, setembro, outubro. Então, eu fui para alguns congressos e fui para um congresso no Rio de Janeiro apresentar o livro. Eu aproveitei para dar um pulo no Morro Santa Marta, fiz uma pesquisa lá e mudou muito, mudou muito mesmo. Agora, com relação a este incômodo que o senhor tem, que não é de agora, a gente chama de problema dentro da academia, o senhor começou a falar, na sua apresentação, que o senhor já participava de movimentos estudantis e que, inclusive, chegou, com um grupo de amigos, montar, estruturar um grupo, um cursinho na sua cidade, onde tem uma preocupação não só de formar os 100 analfabetos, como também preparar um cursinho superior para o universitário que o senhor trabalhou lá na Unesp de Araraquara. Hoje, o senhor é líder, vamos chamar assim, de um cursinho em São Roque. Como é que funciona esse cursinho? Qual é a sua preocupação? Quando trouxe daí esse anseio de, há muito tempo, um cursinho popular, um cursinho para a camada, que não tem estrutura, não tem condições de pagar um cursinho privado. Obrigado pela oportunidade para poder falar do cursinho aqui. Em Araraquara, em 2002, eu comecei a trabalhar no cursinho vinculado à Unesp de Araraquara, o CUCA, Curso Unificado do Campo de Araraquara. E, depois de um ano, eu comecei a ajudar a coordenação. Na verdade, eram estudantes, alunos que estavam concluindo o curso, que se responsabilizavam, a partir da coordenação de um professor mais experiente, um professor da instituição, que se responsabilizavam pelo cursinho. Então, depois de um ano, em 2003, eu já comecei a ajudar e mesmo coordenar o cursinho. Mas isso foi até 2004. Aí voltei aqui para a Grande São Paulo em 2006. Aí, em 2006 mesmo, eu trabalhei em um cursinho popular no município de Jandira, chamado, inclusive, CPJ, Cursinho Popular de Jandira. Aí fiquei lá durante seis meses, mas por conta de incompatibilidade de horário, eu já ministrava aula no ensino superior, não consegui continuar. Em 2007, mudei aqui para São Roque, uma cidade que fica a 30 quilômetros aqui de Sorocaba. E gostei da cidade. Olha, é essa cidade que eu quero morar. E, por conta disso, me sentia inquieto e não desenvolvei um trabalho na cidade. E aí, me reuni com alguns professores que eu conheci ali na cidade e nós fizemos esse projeto. Eu também sou professor da Escola Técnica de São Roque e fiz essa proposta para a diretora. A diretora achou interessante, só que faltava uma estrutura financeira para realizar o projeto. Não é mínima, apostila, isso e aquilo. A diretora falou, olha, você pode usar o espaço físico da escola, mas falta recurso, recurso eu não tenho como conseguir para comprar apostila para os alunos, isso e aquilo, e os outros materiais. Foi aí que nós conversamos com a Prefeitura de São Roque e a Prefeitura abraçou a ideia. Começamos com 80 alunos no segundo semestre de 2010. Ali mesmo, nós já tivemos algumas aprovações significativas. No final de 2010 e início de 2011. Dá mais de 25 aprovados para a Uni e universidades públicas. Inclusive, alguns alunos entraram aqui na Uniso. E aí o prefeito entrou em contato com a gente e quis ampliar o projeto. No começo de 2011, nós oferecemos 200 vagas. Então, 2011, 200 vagas, desenvolvemos trabalho com esses alunos. A Prefeitura organizou tudo, uma ajuda de curso para os professores, um material didático, o aluno não paga nada. A única exigência que nós fazemos é a presença do aluno. Ele tem que ter 75% de presença no mês. Se ele não tem, ele é desligado do projeto. Ah, e outra coisa também. Como o número de inscritos é maior do que o número de vagas, no ano passado, no começo de 2011, nós tivemos 867 inscritos para 200 vagas. Então, nós fazemos uma provinha. Uma seleção. Uma prova de seleção. E nessa prova de seleção tem alguns critérios questionáveis, mas que se encaixam nos princípios dos profissionais ligados ao cursinho dos professores. Para cada ano concluído na rede pública de ensino, o candidato ganha 3 pontos. Ou seja, são 11 anos, da primeira até o terceiro ano do ensino médio. Então, o aluno que sempre estudou na escola pública, ele tem um terço de pontos a mais do que um aluno que sempre estudou na escola particular. Com isso, o cursinho vem beneficiando quem? Especialmente o aluno que estudou ou estuda na escola pública. O aluno que está no segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, ele também pode prestar o cursinho. Mas quem acaba ganhando mais pontos é o aluno que já terminou, é o egresso do ensino médio. Então, nós trabalhamos com 200 alunos no começo do ano e nós tivemos uma aprovação significativa, mas significativa mesmo. Tão significativa que o jornal aqui da cidade, Cruzeiro do Sul, semana passada, na quarta-feira, fez uma reportagem de uma página inteira falando sobre a experiência do nosso cursinho. No meio do ano, nós tivemos mais de 20 aprovados, 25 aprovados, só no meio do ano, o chamado vestibular de inverno. Só na FATEC aqui de Sorocaba, nós tivemos 8 aprovados, fora Bolsa ProUni, aquela bolsa do governo federal, em universidades federais. E agora, no final do ano, começo do ano, nós tivemos mais de 70 aprovações. Só em universidades federais, foram 31 aprovações. Até agora, porque todo dia eu recebo no meu e-mail, olha, professor, passei na segunda chamada de tal faculdade, isso e aquilo. FATEC, nós tivemos 15 aprovações, inclusive, primeiro lugar no curso mais concorrido aqui da FATEC, que é a análise, desenvolvimento e sistema. Primeiro lugar, estudou com a gente lá no cursinho um aluno de escola pública chamado Anderson Caio. Sistemas biomédicos, primeiro lugar, também estudou com a gente lá no cursinho um rapaz chamado Igor. E mais outras 13 aprovações. ProUni, nós tivemos muitos aprovados, mas muitos aprovados mesmo. Esse número muda bastante, porque eles vão passando, mas oficialmente eu tenho 31 bolsistas ProUni. Inclusive, a Uniso recebeu pelo menos uns 5 alunos. Uma, inclusive, Fernanda entrou em contato ontem comigo, ela está fazendo direito aqui, Bolsa 100%, porque ela vai fazer um trabalho de história jurídica, e eu sou professor de história também, e ela pedindo referências. Então, nós conseguimos muitos aprovados. Essa experiência continua este ano, do cursinho. Este ano, nós conseguimos aumentar um pouco as vagas, 250 vagas. O processo seletivo já aconteceu, a prova já aconteceu. Foi no dia 26 de fevereiro agora. E essa semana, inclusive, está sendo a semana de matrícula. E segunda-feira que vem já começam as aulas. Os alunos não pagam nada, eles recebem a apostila. No ano passado, nós trabalhamos com a apostila do cursinho da Poli, aquele cursinho famoso de São Paulo. Este ano, eles vão receber os alunos da semana. Nós temos duas turmas, duas salas na semana, 75 alunos cada sala, e duas salas no sábado. 50 alunos cada sala. Os alunos da semana vão receber gratuitamente oito cadernos, e os alunos do final de semana vão receber quatro cadernos, porque a quantidade de aula é menor no final de semana e o professor não consegue desenvolver todo o conteúdo. Professor, quem quiser ter acesso ao seu livro, e também conversar com o senhor, bater um papo, entrar em contato por e-mail ou por telefone, para uma eventual palestra sobre o tema, ou sobre as outras atividades que o senhor desenvolve, como é que deve fazer? Olha, o livro está sendo vendido em livrarias. Eu mandei para uma livraria aqui de Sorocaba. Deixei também na papelaria, livraria aqui da Uniso. E a editora é a Ana Blumen. É uma editora de grande circulação, mas muitas vezes em alguns locais, como é um tema muito específico, não chega. Então, eu recomendo hoje que todo mundo tenha acesso à internet, ou boa parte da população tem acesso à internet, entrar no site da Ana Blumen e pedir esse livro. Ou ir na livraria, tá bom? Mas na livraria aqui da Uniso nós temos. E para entrar em contato, se se interessou pelo tema do livro, olha, Rogério, você poderia comentar alguma coisa? Entre em contato. Posso deixar meu e-mail? Professor, escrito professor mesmo, professor Rogério, e aí tudo junto, professor, não multiplica o R, professor Rogério, tudo junto, aproveita o R do professor, arroba uol.com.br, professor Rogério, arroba uol.com.br. Professor Rogério, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, sucesso na empreitada, agora na conclusão do doutorado, e a gente possa trazê-lo logo mais para o lançamento de um próximo livro aqui na Uniso, e também para que o senhor possa falar dessas atividades que vem realizando. Eu que agradeço, Fernando, pela oportunidade, eu acho esse tipo de espaço fundamental para o pesquisador, para aquele que está desenvolvendo um trabalho, publicizar e que outros se utilizem dessas ideias que nós tentamos empreender aí. Obrigado, Fernando. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tem alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade.com.br. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus